Olá a todos e todas, eu sou a professora Alexandra, eu vou apresentar para vocês um material que é advindo de uma disciplina de mestrado que foi oferecida aqui na universidade, também para a gente pensar um pouco sobre os processos formativos e também alguns traços de identidade docente. Essa disciplina foi uma disciplina que eu ofereci no programa de mestrado aqui, o programa de pós-graduação em ciências, foi em agosto de 2016 uma disciplina condensada, nós trabalhamos durante duas semanas e uma das formas de avaliação dessa disciplina foi justamente a escrita de um memorial pelos alunos. A escrita desse memorial resultou em um livro que foi publicado pela Editos, que é a editora aqui da Universidade da UESC, A Arte de Tecer a Si Mesmo, Memórias, Reflexões e Formação Docente. Eu faço a apresentação dessa obra e os alunos, os memoriais dos alunos são os capítulos desse livro. Então foi produzida no programa de pós-graduação de educação em ciências, eles foram escritos embora a partir de uma disciplina condensada, nós tivemos momentos de trabalho com esses alunos posteriores à disciplina. A disciplina foi em agosto, nós trabalhamos até final de dezembro daquele ano nessa produção, né, e como eu tinha falado, foi uma ferramenta de avaliação também da disciplina. É só para vocês conhecerem um pouco a obra, né, eu trago um sumário para vocês, que eu escrevi a apresentação. A Camille foi uma aluna que optou por tratar de caminhos, né, de encontros e desencontros que ela percebe nessa formação. A Jaceline se coloca como uma professora sonhadora, né, no seu texto a gente percebe bastante isso. A Carla apresenta aspectos da sua vida pessoal e profissional, né, durante esse percurso aí formativo. A Lorena até se pergunta, né, quem sou eu ao tratar desse, dessas trajetórias, né, e dessas memórias que ela tem na sua formação. A Poliana trata dos caminhos que ela percorreu até chegar, né, a ser essa professora que tá fazendo curso de mestrado. A Sandra se considera uma professora estudante, no texto dela a gente percebe bastante isso, ela trata de aspectos relacionados a essa questão, né. A Thais é uma aluna que se descobre, né, trata de uma descoberta apaixonante para ela, que foi se ver e se reconhecer como professora. E o Anderson, ele vai, né, nesse momento, desse tempo presente que ele tá escrevendo esse texto, olhar para o passado dele. O interesse que eu tive em ofertar disciplina tá relacionado ao fato de que eu reconheço, assim como diversos autores, o potencial que o memorial tem para o autoconhecimento desses autores, desses memoriais, né. Foi uma forma também que eu encontrei de valorizar os saberes e as práticas que esses meninos traziam para esse curso de mestrado, contribuir para o processo reflexivo deles em relação às suas trajetórias, né, pessoais e profissionais, e também uma maneira de fortalecer a identidade docente deles. Embora não existisse um roteiro para a produção desse memorial, ele ficou livre, houve algumas questões orientadoras, né. Os alunos foram, então, orientados a pensar nessas questões questões quando tivessem debruçados na escrita. As questões, que professor sou eu, o que que aconteceu comigo, que hoje eu tenho essas ideias que eu tenho, o que que na minha história foi formador para mim, né, na minha perspectiva, e de que maneira que eu me vejo como professor. O papel formativo dos memoriais, né, que é discutido, como eu disse, por diversos autores, outros sentidos são dados a partir desse momento que eles param para pensar sobre isso. Eles visitam esse passado, mas o objetivo é contextualizar o presente e imaginar esse futuro, né. projetar o futuro, afinal. Eles tornam-se dessa forma sujeitos da sua própria história, né, eles tomam a voz para si, para falar de si, e também é um exercício de organização das ideias, né, porque o próprio processo da escrita exige esse exercício. A partir da análise desses memoriais, eu consegui perceber algumas, alguns aspectos interessantes. Esses alunos que escreveram esses memoriais, eles conseguiram demonstrar que a formação do professor, ela não se encerra no curso de licenciatura, nem mesmo no curso de mestrado. Eles conseguem perceber, né, que é uma formação que extrapola o acúmulo de cursos, o acúmulo de conhecimentos específicos, de conhecimentos pedagógicos, até mesmo o acúmulo de técnicas de ensino. Eles conseguem perceber que a formação extrapola isso tudo. Houve também, por parte deles, um resgate, né, de algumas situações que são consideradas por eles marcantes e que, na opinião deles, a partir da sua reflexão, eles acreditam que são isso que os constituem como docentes, né, essas situações que eles vivenciaram. E eu consigo perceber também que renasceram algumas experiências, tanto pessoais como profissionais, que eles consideram como constituintes da sua identidade, né. cenas de infância, a vivência próximo a ambientes escolares, sejam por ter pais professores, enfim. E eu percebo também que eles resgatam alguns momentos que eles vivenciaram como se fosse um choque de realidade, né, ao se deparar com as escolas da educação básica. Eu trago, então, alguns exemplos, né, de textos da Camille, por exemplo, que ela volta para a adolescência no princípio do seu texto, se vê enquanto uma menina que tem interesses relacionados à docência, ela vai pensar também na carreira docente, na construção da identidade do professor, é um texto bastante interessante. A Carla traz uma questão interessante que ela se recorda, né, que a mãe dela era professora, foi professora, desculpe, que a mãe dela foi professora, foi diretora de escola, trabalhou na secretaria de escola, ela sempre se teve próxima, né, de situações escolares, porém não acreditava que fosse professora, não era um desejo que ela tinha desenvolvido. mas quando se vê numa cidade interior da Bahia, no ensino médio, se vê num curso de magistério, ela até passa por um concurso público, se afasta da docência por problemas pessoais e quando ela retorna, ela percebe esse choque, né, do que era antes e do que é agora a escola pública. Então, ela volta para sua formação, faz licenciatura e mestrado. O Anderson, né, que faz aí essa volta para o passado, ele se recorda de quando brincava de professor, ninguém tinha dito a ele, mas ele sabia que a cadeira do professor ficava na frente, que a cadeira dos alunos ficavam enfileiradas em ordem, que os alunos faltantes tinham alguma punição, e que ele corrigia as atividades dos alunos com caneta vermelha. Então, ele traz resgates bem interessantes para pensar essa profissionalidade e como é que ele se vê professor. Para aqueles que estiverem interessados e estiverem instigados a conhecer a obra, ela está disponível no site da Universidade, no site da Editora, também é disponibilizada na Cielo, como um e-book, e aqueles que tiverem interesse de conhecer melhor a obra, podem consegui-la dessas maneiras. Eu agradeço a atenção de todos, de todas, espero que a gente se encontre em breve, né, mesmo que online, durante o desenvolvimento do evento. Agradeço pela atenção e aguardo que nós nos veremos, então, no evento. Muito obrigada a todos e a todas.